E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É uma versão editada da live que eu fiz com a Liga das Mulheres Tabuleiristas e com Catarse sobre o financiamento coletivo que tá rolando lá pra ajudar a produzir 10 jogos que vão participar da área de protótipos do Diversão Offline agora em junho. Não preciso nem falar que na descrição do vídeo tem um link pra você ir lá e fortalecer. Mas antes do vídeo eu quero falar o seguinte, nós temos dois planos de apoio no Aftermath. Através do PicPay que você já conhece, é só lá digitar AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E pelo LivePix que você doa pro canal, não vaza nenhum dado seu nem nenhum dado meu. Fica todo mundo feliz e você já participa dos sorteios mensais que acontecem aqui e do grupo do WhatsApp exclusivo pra quem é assinante. Então vai lá e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade a Márcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos que tá com a coleção de bolsas irada e que eu sorteio uma pra quem é apoiador do canal. Então vai lá fortalecer a gente e corre o risco de transportar os seus jogos com segurança. E a Gorila 3D que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha aí da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Eu sei que o vídeo tá longo, mas vai assistindo aos poucos que tá bem bacana. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto. Até mais. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos ao vivo. Dia 18, né? 18 do 5 de 2022, 9 horas e 10 minutos da noite e 17 graus, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ou seja, o carioca nesse momento, ele tá usando todas as roupas que ele não usa durante o resto do ano. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha guardado das viagens pra Europa, quando ele vai pra Europa. Europa é um bairro que tem aqui na Paixada Fluminense, que é perto da Serra. Então faz bastante frio ali quando tá subindo. Então ele tá com tudo ali separado e tá gastando hoje a bota que ele quer usar, o cachecol que ele nunca usa, aquele casaco que ele também não usa. Então hoje é o dia do carioca gastar aquela sua roupa, né? Amanhã de manhã você vai ver um monte de gente com bota, com meias de lã, aquilo tudo que a gente não consegue usar durante o ano, porque ele tá derretendo. A gente vai usar agora, nessa época do ano, porque meu irmão tá caprichado. Eu tô falando que tá aquele frio balahouse, que é aquele frio que vem ardendo, vem batendo ardendo, não tá fofo. Ele vem ardendo, sacou? Ele bate em você. Boa noite, Rodrigo Gianni. Cacazudo. Boa noite, meu brother. Robertson. Tranquilidade. Fábio Francarati. Boa noite, tudo bom? O Cacá, que é o doutor Greyhawk que tá no chat aí, o Cacá do blog lá e atende o jogo, ele tem aversão a frio. Ele é aquele cara que prefere 50 graus do que 20 graus, sacou? Então, o Cacá, ele não deve estar saindo de casa. Ele deve estar com algum problema sério, se ele vai fazer qualquer tipo de coisa, que ele deve estar sofrendo absurdamente, né, Cacá? A gente nem sabe se a gente vai jogar amanhã, não é isso? Mas, enfim, a live de hoje, é muito tempo que a gente não bate papo com a galera fora aqui, né, daquele fandom do Aftermath, né, da galera que tá acostumada a aparecer aqui, que a gente conversa sobre notícias internacionais, sobre aquisições de empresas, venda de empresas, de jogos de tabuleira, essas coisas todas, então é uma galera que é diferente daqui, né. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante, junto com o pessoal de uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Catarse, que é uma ferramenta que viabiliza várias produções nacionais, vários tipos de coisas diferentes, e com umas meninas que têm uma iniciativa sensacional, que são as mulheres tabuleiristas, né, essa união, esse coletivo de mulheres falando sobre jogo de tabuleiro e criando jogo de tabuleiro e partido pra dentro, maluco. A gente já tinha ouvido uma parada aqui no Aftermath, acho que foi no final do ano passado, tava eu, o Romulo, tava eu, o Romulo, aqui o Eduardo Felipe também, aí a gente tava conversando sobre alguma coisa dentro do hobby e tal, e a gente chegou a falar sobre isso, se você não gosta de mulheres no meio de jogo de tabuleiro, você já falhou, meu compadre. Você já falhou faz tempo, sacou? Ah, não sei o que, porque mulheres só jogam os jogos X, Y, Z. Maluco, tu já é um fracasso, você já tá errado faz tempo, sacou? E já acabou pra você. Procura outra paradinha pra falar, para de passar vergonha, sacou? Escolha outra coisa pra tu passar vergonha, porque essa vergonha tu não tem mais como passar, porque a mulherada já tá aí, ó, tá jogando tudo, sempre jogou tudo. Aí, é aquilo que a gente tava falando antes aqui, né, não vou falar pra vocês que não existe, claro que existe, mas existe uma amiga muito próxima a mim, o Cacá, que é a esposa do Orne Marçano, que fez o Especicantina junto com o Fel, que é a Luciana, amiga nossa, que é a Tarja Preta Rutz, ela só consome jogos de Tarja Preta pra cima. E, tipo, eu sempre vi acontecendo isso, né, então sempre teve aquele papinho de que a mulher só joga isso, joga aquilo, isso pra mim nunca foi, porque a Lu sempre trabalhou com Tarja Preta. Então, você aí, alecrim dourado, que está dentro do seu quarto, achando que o mundo, sacou, não vai ter mulheres jogando jogo de tabuleiro, tu já tá errado, tu já acabou, mané, tu já tá falando faz tempo. Então, hoje eu tô aqui com essas duas queridíssimas, a Bárbara e a Monique, do Mulheres Tabuleiristas. Tudo bom? Belezinha? Aqui em São Paulo a gente tá um pouquinho, o galera acha que a gente tá acostumado com frio, mas, velho, não tá dando, sério, não tá. Não tá. Bom que a gente tá aqui com essas presenças calorosas, né? Pô, essa é a hora de ser gordo, porra. Agora é a hora que tá maneiro, mas ser gordo, ó, porra, tá tudo tranquilo. E eu vou te falar, viu, se você diz que no Rio as pessoas não têm costume de usar bota, casaco, eu sou de Aracaju. E Aracaju é que as pessoas não usam mesmo, bota elas usam no São João. No São João. Em casaco, só os corajosos, assim, às vezes vão passear na orla e dizem que faz frio. É, faz o bem. Ah, e vai pegar aquele ventinho gelado, eu vou botar um casaquinho aqui, né, pra dar uma moralzinha. É, cara. E aí você tem São Paulo agora, Monique? Você tá em São Paulo? Eu tô em São Paulo aqui, tentando sobreviver ao frio. Isso aí, mano, é sobrevivente, né? Eu devo... É, volta pra pautar, né? Segue lá, Monique, no Instagram, que dá pra ver só um story reclamando do frio. Aí o outro reclamando mais do frio, tá ligado? É um monotemático agora, frio. Só fala disso, né? Só fala disso. Não, eu dei muita aula no Nordeste durante o meio do ano. Então eu conheci toda aquela coisa do São João, né, que tem São João toda hora pra sempre pra baixo. Aí eu me lembro que um dia eu dei aula em Maceió e deu 22 graus. Caraca, foi um clima tenso. 22 graus. 22 graus a gente comemora. É, 22 graus, pô. Em Maceió, na Pajussara, mano, de frente pro mar, o vento ainda tá batendo o vento no mar, mano. Pô, dá uma fria aqui, é maneira, mano. Dá uma sensação maneira ali, é bacana. E o outro convidado de hoje aqui com a gente pra bater um papo sobre a plataforma e sobre essa iniciativa em conjunto com as mulheres tabuleiristas, né, é o brother Leandro. Tudo bom, Leandro? Tudo certo, Fabrício. Oi, Bá, oi, Munique. Oi, pessoal. Boa noite a todo mundo. Assim, como filho de baiano, eu posso falar que eu tô sofrendo até um pouco mais aqui em São Paulo. O bicho tá pegando, mas tá dando pra controlar. Mas assim, entre 50 graus e 20, talvez eu fique nos 50, sabia? Pelo menos dá pra adaptar. O frio eu não tenho o que fazer. Cara, eu acho o seguinte. Eu, como carioca, eu gostaria muito que durante o dia fizesse 38 graus, tava maneiro, a coisa humana, sacou? Porque às vezes no Rio aqui bate 42 graus de dia. Tu, meu irmão, tu sai e o sol já bate assim, já cria uma marca em você, né? 38 graus. E durante a noite, esses 17 graus, que aí tu dorme sem ar-condicionado. Eu tenho problema pra dormir com o ar-condicionado. Então tinha que ser esse friozinho só pra tu chegar agora, botar um adridãozinho assim, virar a cabecinha de lado e pá, desligar. Sacou? Mas enfim, somos sobreviventes de tudo, né? Sobrevivimos ao Covid, e agora a gente sobrevive ao frio fácil, né? Isso vai ser mole pra gente. Bem, por que que vocês estão aqui hoje? Vocês estão aqui hoje porque a gente tá se aproximando do maior evento de jogos de tabuleiro do Hemisfério Sul. Porque na Austrália não tem... Do Hemisfério Sul. Sabia que era da América Latina. Não tem na Austrália, não tem na África e não tem na Ásia nada comparado ao Diversão Offline. Impressionante. A América Latina fala a galera que, ah não, quero ser humilde, mas do Hemisfério Sul. De modesto. Sacou? Do Equador pra baixo, não tem nada igual ao Diversão Offline. E qual é o bacana também da gente bater um papo sobre isso, sobre tudo isso. A Bárbara me procurou pra gente poder falar sobre isso também e eu topo de cara esse tipo de bate-papo. Por quê? Porque nós estamos há dois anos sem Doff. Isso pra mim é desesperador em várias esferas. Que vai desde a afetiva de encontrar amigos que eu encontrava no Doff até financeira, porque o Aftermath faz ações para o Diversão Offline e tem dinheiro pra... E rola dinheiro nisso. Sacou? Então é tudo. É um conjunto de parada. Eu não vou falar que é só ruim financeiramente, que é só ruim de... É ruim em tudo. Ficar dois anos sem Diversão Offline é ruim em todas as esferas da sociedade. Pro ser humano. De você encontrar os amigos. Tipo, uma vez por ano eu sabia que eu ia no karaokê LGBTQI+, plus... O hétero quando quer falar as paradas é assim, né? Ele fala plus logo pra não passar vergonha. E... Ali na Praça Roosevelt. Porque a gente vai pra ali pro karaokê direto, bro. Eu sei que eu vou fazer essa parada ali. Porque eu vou com a galera lá. Pra gente cantar juntos e se divertir. Sacou? E há dois anos isso não acontece. Sacou? E o que que rola? Eu senti essa necessidade... Eu não sei se vocês estão ligados e tem muita gente que veio aqui também pelo Mulheres Tabuleiristas mas eu faço lives diárias aqui no canal. Nem todos os dias são sobre board game mas eu faço lives todos os dias aqui. A gente tá jogando alguma coisinha batendo papo veio muita gente durante a pandemia por não ter o que fazer porque tá largado em casa então pô, vamos acompanhar o Fabrício ali e tal. Então a gente tem nesses dois últimos anos uma geração de jogadores de tabuleiro que nunca foram ao DOF que nunca foram ao Diversão de Flores. A mãozinha levantando ali. Não, mas Monique você tá ligada que isso não é questão de segregação é uma responsabilidade de quem já vai de falar como é que é a parada, cara. O Cacá... O Cacá botou um texto... E fazer esse DOF ser um retorno digno fala sério. O Cacá hoje botou um texto no blog dele pra falar sobre o DOF. Eu vi um beijo, o Cacá mandou, comentou sobre a gente sobre a área de protótipos e tudo mais. Muito massa. Eu não vou mentir que, assim faz pouco tempo que eu soube sobre o DOF. Assim. Sim. Então, quando eu vim pra São Paulo foi que eu fiquei sabendo eu tô aqui há menos de um ano. Sim. Então, em Aracajou pelo menos na bolha que eu andava o DOF não era um evento conhecido. Sim, sim. Então, há um mês atrás um mês e meio atrás eu fiz uma live reagindo aos meus vídeos dos diversões offline anteriores do de 2016 pra cá. Eu peguei todos os meus vídeos que eu gravei nos eventos e falei gente, vou te mostrar porque tem uma galera que acompanha o Aftermath que apoia o Aftermath que joga que já passou por todas as etapas aquela etapa de consumismo de querer comprar todos os jogos quero tudo na minha vida até saber aonde que eu me identifico dentro do hobby ah, eu sou um cara mais Eurogamer mais Ameritrash mais Party Gamer ele já se identificou ele já tá assentado que a gente fala sabe o que? Já tá assentado no hobby tá ali esse aqui é o meu lugar dentro do hobby tô aqui eu nunca fui ao DOF eu não sei o que é então a gente tem um cara a gente tem um ser humano maduro dentro do cenário é, maduro é, porque eu falo essa parada eu divido isso, né aquele cara que aquela pessoa quando entra no hobby e ela fica maravilhada e quer comprar tudo que ela tá vendo pela frente caraca, tem um jogo é, tem um jogo sobre Marte o cara compra um jogo sobre Marte caraca, tem um jogo sobre pandas no Nepal caraca, ele quer comprar tudo como qualquer colecionismo, né exatamente ele fica naquela hiperventilação dele desesperada e quer comprar tudo compromete orçamento e tudo e compra depois ele começa a ver que ele precisa de tudo aí ele se assenta aí ele começa a se identificar onde que eu estou dentro disso tudo que existe de board game então tem gente que passou por tudo isso já tá aí na pré-adolescência na adolescência do cenário de board game quase adulto e ele nunca foi um Diversão Off Live ele não sabe o que que é então a gente tem um trabalho eu acredito que eu tenho um trabalho como criador de conteúdo o Kaká também tem esse trabalho como criador de conteúdo de falar pra galera gente, tá vindo aí uma das paradas mais maneiras do hobby e você não sabe disso sacou? quando eu vi uma vez eu virei aqui na live e falei ah, o que é o Diversão Off Live meu irmão? o Diversão Off Live é a Bienal de board game Bienal do livro de board game sem a Bienal agora que ficou sem acontecer dois anos né? mas teoricamente todo ano também ah, mas esse cidadão ou essa cidadã ela foi com a escola foi, foi em alguma Bienal alguma feirinha de livro ela foi com a editora então a pessoa virava assim e falava ah, Fabrício o Diversão Off é o que? isso é sacanagem isso aqui foi na live eu jogando algum jogo de tiro aqui e o cara escreveu no chat mas, vem cara o Diversão Off vai ter espaço pra jogar? aí eu falei cara, tem mas vai ter espaço das editoras pra mostrar os jogos novos caraca, vai ter estande de editora com jogos novos? geralmente tem os lançamentos das editoras com jogos novos lá aí o cara ficou maluco o cara começou a entender o que que é o Diversão a gente não está falando a gente não está falando de um encontrozinho vamos se encontrar pra jogar ficar 24 horas sentado e jogando não é sobre isso a gente está falando sobre um evento da indústria de jogos de tabuleiro conheço gente que não conhece o Diversão Off ainda e já vai estrear fazendo monitoria pra alguma editora olha que parada virada isso muito massa e a galera se empolga assim e do tipo pensando assim não, mas será que é tranquilo? será que vai ter muita gente? vai chegar a avalanche lá de pessoas pra ouvir explicação quero ver a galera segurar essa monitoria é muito importante é muito importante a gente fazer esse Doff fervilhar eu estou vendo tipo pessoas que não davam não é que não davam importância mas tipo assim ah, não vai ter como ir no Doff e ponto morrer esse assunto o cara conseguiu no trabalho folgar na sexta-feira que vai ser feriado quinta então já conseguiu dar o balão na sexta pra já ir pra São Paulo aí já tá vendo o lance de carro de ônibus de tudo do que fazer pra poder ir e a gente precisa fazer isso a gente precisa falar pra galera rapaziada o Doff tá aí e essa é uma das maiores experiências dentro do cenário de jogos de tabuleiro que você vai ter semana que vem já vou avisando aqui a gente vai sortear dois pares de ingresso pro sábado pro diversão offline sacou? ia ser hoje que eu ia sortear mas eu não recebi a confirmação só recebi agora de tarde eu não avisei nada de repente eu tinha até vindo de sortear um hoje mas enfim vou sortear e eu tô vendo um outro passaporte que tem um apoiador do Aftermath que comprou um passaporte e não vai conseguir vir ele tá fora do Brasil aí talvez a gente sorteie um passaporte também então fica ligado no Aftermath e daqui a pouco a gente vai sortear os ingressos que você precisa beleza? ah tá tendo promoção de blog lá no Cacá no blog do Cacá também tá tendo a promoção de ingresso beleza? Cacá bota aí o link do teu blog aí no chat pra galera também lá tu tá autorizado a botar link no chat pode pôr pra conhecer lá o item jogo lá seguir não sei como é que faz as paradinhas lá pro pessoal poder acompanhar também teus textos sacou? então já que a gente deu essa devida importância ao DOF e ao trabalho de vocês porque na verdade eu não tô aqui pra exaltar o DOF porque o DOF ele já é exaltado já tem a posição dele mas a responsabilidade que é as mulheres tabuleiristas assumirem o espaço de protótipo do DOF o que que é isso? porque todo mundo pode chegar aqui o leigo ele pode chegar aqui no chat o que for e falar assim ah mas beleza é umas 5 meizinhas que vai ter ali com uma galera mostrando os jogos em papelão e que a mulherada tá organizando tá fazendo a fila da parada montando a planilha de quem faz o que de quem vai pode ter gente que vai pensar nisso mas não sacou? o DOF ele já foi a porta de entrada pra vários jogos meu querido que você tá jogando aí que você acabou de comprar sacou? a gente tava conversando no aquecimento a gente tava conversando sobre isso o cangaço saiu de um evento de protótipos o Dead and Breath isso o camisa 12 do Rodrigo Rego saiu de um evento de protótipos sacou? o cartógrafo saiu de um evento de protótipos que a gente participou aqui no Rio de Janeiro muita gente nem sabe que o cartógrafo é nacional é, nem sabe até porque o Jordi Adam porra o Jordi pode ter nascido em qualquer lugar do mundo esse Jordi pode ter vindo em qualquer lugar então tem muita gente que não sabe que o cartógrafo é nacional é de um designer brasileiro sacou? e que teve protótipo lá no Maracanã que quando a gente fez um dos últimos mansões com vida aqui no Rio de Janeiro o Jordi veio pro Rio e trouxe o cartógrafo e a gente conheceu ele e bombou mesmo entendeu? então a área de protótipos ali é o celeiro é a base do Boarding Nacional é onde tá a galera ali tocando aquela bolinha jogando aquele golzinho sabe? com bola de meia pra poder chegar e entrar entendeu? então Bárbara ou Monique não sei explica primeiro a iniciativa das mulheres tabuleiristas e aí Monique eu vou ou tu vai? ai posso ir posso ir manda ver então gente a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas é um centro de referência nacional pra mulheres robistas mulheres que trabalham na área e a gente tá aqui pra dar suporte a essas mulheres então a gente desenvolve algumas iniciativas como por exemplo a Oficina das Ligadas que é uma oficina de testagem de jogos que acontece semanalmente e inclusive tem gente da Oficina das Ligadas que vai participar da área de protótipos do DOF que é a Letícia Lede e a gente tem outras iniciativas também produzimos uma revista mensal com conteúdos voltados a esse suporte que a gente oferece movimentamos sempre as redes sociais com conteúdos divulgando as nossas participações em eventos e iniciativas de mulheres também temos o Dia da Mulher Tabuleirista que é celebrado todo 31 de julho que é um dia para exaltar a participação das mulheres no mundo de jogos de mesa e nossa tem tanta coisa né para falar da Liga assim do que a gente está aprontando teria que ser uma semana só de live mas aí o que aconteceu foi o DOF que por sinal pouca gente sabe quer dizer muita gente da Velha Guarda sabe mas quem está chegando agora não sabe é liderado por uma mulher fantástica querida Fernanda Serena Fernanda procurou me procurou falou assim pô a gente tem a área de protótipos a gente sabe que a Liga como esse centro de referência para mulheres e tudo mais tem várias iniciativas que estão olhando para essa produção nacional né então por exemplo a oficina das ligadas que a Moni falou é um espaço virtual para poder testar protótipo e rolou também o edital ligadas na Mipo foi uma parceria que a gente fez com a editora Mipo BR para publicar um jogo de autoria de mulheres que vai rolar agora a publicação promete ser já em dezembro então fiquem de olho aí do Agrofloresta ó vou falar aqui suspeita mas o jogo é denso viu é bom cara e aí a Fernanda falou assim mano vocês não querem fazer uma parceria para a gente ter uma área de protótipos que já é uma iniciativa muito massa para fomentar novos talentos aí que o DOF tem todo ano então é basicamente assim quem está raça produzindo jogos no Brasil porque não tem estrutura a gente sabe disso então a galera vai e produz por conta própria poder apresentar para as editoras poder falar olha a gente está fazendo coisas interessantes aqui né então esse ano a gente imagina que as editoras estão começando a olhar mais para isso crise econômica alta do dólar não sei o que e tal não dá para ficar só sendo distribuidora de produtos gringos tem que dar uma valorizada nos jogos nacionais então a gente falou meu essa área de protótipos que já é uma iniciativa super massa para representar e o design nacional ela pode ser ainda mais plural também porque a gente tem uma coisa muito eixo Rio São Paulo uma coisa muito masculina muito branca muito fechada assim as caras da galera é sempre a mesma galera e a gente sabe que tem gente que está fazendo acontecer em vários pontos do Brasil e com trajetórias diversas como é que a gente poderia então ajudar nisso e aí a gente começou já uma iniciativa logo de cara de fomentar estimular incentivar que mais mulheres se inscrevessem porque 2019 última edição presencial que rolou do DOF não teve mulher apresentando lá na área nenhuma e agora a gente vai ter quatro de dez pessoas então pô de zero a quarenta por cento a gente conseguiu um número recorde de inscrições de mulheres além de outros marcadores sociais que deram uma boa pluralizada uma boa diversificada e aí o Catarse o Leandro vai poder falar melhor disso antes de pular para o Catarse antes de pular para o Catarse a gente realmente não teve nenhuma mulher na área de protótipos do último Diversão Offline e antes que o Alecrim Dourado escreva aí ah mas teve várias nas editoras mas meu irmão tinha que ter nas editoras e tinha que ter no protótipo até para poder ter agora nas editoras porque a gente tinha a Bianca e a Samanta lançando os jogos delas no último Diversão Offline dentro de stand mostrando o jogo mostrando as coisas todas então a gente precisa sempre ter antes para haver essa renovação para a gente sempre ter no topo acontecendo algo qualquer pessoa sabe disso se você não preparar a base você não vai chegar lá na frente e não vai ter coisas então é fundamental que a gente tenha num espaço de criação e de nascimento de conteúdo essa diversidade para poder fazer e foi perfeito quando você falou sobre o eixo Rio-São Paulo a gente teve durante um bom tempo uma facilidade absurda de quem estava nesse eixo aí precisou vir o Moisés e a Bianca de Santa Catarina para quebrar esse eixo mas eles conseguiam vir mais para São Paulo e tal aí você até hoje eu não me lembro a primeira vez que eu vi o Sanderson do Cangaço foi um evento aqui perto de casa um evento sobre jogos eletrônicos ele estava com um protótipo de um jogo dele de pets se eu não me engano que você acolhia pets e tal aí ele veio conversar comigo e falou que tinha jogos que ele ia mostrar ele me viu no evento eu tinha ido fazer barba porque no Imperator aqui no Centro Cultural e na galeria do Imperator tem uma barbearia eu tinha ido fazer barba aí tinha esse evento eu subi para ver esse evento aí quando eu estou nesse evento ele veio falar comigo ele falou pô cara eu tenho jogos para mostrar então eu falei cara vai ter um evento agora de protótipos numa loja aqui no Rio leva para mostrar lá e ele era muito no lado dele assim encolhido não falo muito aí eu conheci meu jeito fofo eu falei não meu irmão leva lá se inscreve nessa porra aí bota teu projeto lá a gente vai escolher alguns super fofo super convidativo o cara se sentiu super bem de participar aí eu falei vamos embora vai ser agora vai abrir semana que vem manda tua proposta em pdf vai ser para todo mundo isso manda a proposta em pdf porra mano que ele mandou a proposta em pdf do que era o jogo dele e tal isso é uma coisa também que um dia a gente pode até falar sobre isso porque eu já falei sobre isso muitos anos atrás uns 4 anos atrás sobre como apresentar o seu protótipo a pessoa quando vai sentar para jogar o seu jogo o que ela precisa saber porque tem gente que não prepara isso tem gente que quer participar de eventos de protótipos e não tem nem pensado como é que vai ser o manual do jogo é uma coisa que é meio louca então quais são os mecanos do jogo a pessoa não sabe quais são as mecânicas do jogo dela eu falei assim vai preparar um pdf tu diz meu jogo é isso a ideia é isso e tal não sei o que ele mandou várias pessoas mandaram ele foi um dos escolhidos na conversa que a gente teve com a galera ele levou o jogo dele e ele não foi finalista ele não ficou entre os 3 finalistas da parada sacou? aí ele ficou um pouco chateado então eu falei meu irmão cara é a primeira vez olha o que está participando aí eu só não me lembro o Rodrigo foi finalista o Rodrigo na época não tinha nenhum jogo lançado no Brasil mas ele já tinha ganho um evento de protótipos na Itália o cara ganhou na Itália mas nunca tinha ganhado nada no Brasil nada não tinha jogo lançado aí eu falei o cara já está há muito tempão olha o quanto tempo o cara levou aí não sei o que aí no próximo ele veio com o cangaço e bagunçou ele ficou em segundo se eu não me engano ele ganhou ou ficou em segundo com o cangaço se eu não me engano ele chegou ali e bagunçou com o cangaço e está aí ontem eu joguei cangaço botei foto é um dos jogos mais bonitos que a gente tem então você que está começando dá para você chegar se você estiver fora do eixo Rio-São Paulo é muito mais difícil mas se liga o Cacá botou aqui no chat ele ganhou isso ele ganhou ele ganhou com o cangaço um evento de protótipos na segunda participação dele ele ganhou de maior galera ele ganhou do camisa 12 porque se eu não me engano o Rodrigo levou o camisa 12 que na época era Maracanã e o Sanderson ganhou dele sacou? então a parada é justamente essa a galera está ali mostrando o jogo para poder entrar no mercado e quando você é fora do eixo Rio-São Paulo é mais complicado mas é aquilo que eu já comentei aqui tenta fazer uma versão digital do seu jogo do tempo utopia de graça você faz isso mostra com o dono de uma editora marca para conversar mas você precisa montar um projeto não é acordei e quero fazer um jogo não é assim porque a pessoa vai botar dinheiro no seu produto sacou? tem gente que abre financiamento tipo no Catarse com papel de manteiga papel de pão espiritual e acha que e não financia olha o Cacá botou ele não ganhou do camisa 12 ele ganhou do Dead in Breakfast que depois o Rodrigo vendeu o Dead in Breakfast na gringa aliás antes não porque ele nunca veio para o Brasil o Dead in Breakfast o Rodrigo só vendeu ele lá fora e aqui não vendeu olha que bizarra essa parada não tem fórmula a única fórmula que a gente tem é faz o jogo trabalha e dedica e com essa iniciativa de vocês de fomentar dentro do hobby e trazer a mulherada para dentro é fundamental muito massa isso que você falou de pegar e começar a mostrar compartilhar é uma coisa que a gente vê que às vezes as pessoas de forma geral tem muita dificuldade mas particularmente a gente encontra mulheres que tem uma sensação assim de meu projeto não está pronto então não vou mostrar ele não está perfeito mas o protótipo é justamente para isso é para a gente conhecer para a gente testar para destruir construir de novo reconstruir não sei o que e aí a Moni estava até falando agora mais cedo que por exemplo tem a Letícia a Led que ela participa constantemente da oficina das ligadas e também da Proto BR vai estar apresentando aí na área de protótipos no diversão offline um jogo de corrida com o tema de gatos que é um tema muito querido depois de Marte e viagem espacial o tema de gatos está aí né e você está está meio mudo está mudo está mudo agora não estou mais mudo não estou mudo agora é o que eu falo porque eu odeio gatos daqui a pouco vou me cancelar pode me cancelar eu odeio gatos cancelado já era cancelado já foi mas que ótimo as cadeiras vão cair em cima e aí cara a Led vem de Natal para vem do Rio Grande do Norte para apresentar o protótipo por exemplo tem também a Silvanir que vem da Bahia a gente tem é a gente tem uma galera que está vindo fora do eixo Rio São Paulo aí e isso é massa demais até fez com que também a diversidade de tipos de jogos que vão ser apresentados vai rolar enfim para quem não sabe também só para contextualizar a Liga né Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas nossa a gente fez também a curadoria a gente está fazendo a organização e gestão da área né que é basicamente fazer com que a área funcione a gente fez também eu acho que é o principal na verdade a curadoria dos jogos dos protótipos que foram escritos então foram escritos aí quase 40 protótipos dos quais 10 foram selecionados para serem apresentados os critérios quem quiser ver estão lá no nosso site tudo bonitinho nossa política de transparência não sei o que e tal está lá no mulherestabuleiristas.com mas basicamente para resumir aqui a gente focou bastante assim a mecânica as mecânicas estão funcionando né assim o jogo funciona a gente tem um jogo ali beleza esse jogo tem um tema esse tema está aplicado com responsabilidade ou seja a pessoa pesquisou para fazer a inserção do tema não é um tema jogado ali entendeu e como como a pessoa mostrou que está preparada ali para falar desse protótipo potenciais editoras investidores e com o grande público né então a pessoa teve que fazer digamos assim um pitch de negócios por escrito ali resumindo apresentando porque que o protótipo dela merecia estar ali na área então a gente chegou em 10 títulos maneiraços e muito plurais tem jogo abstrato tem jogo super temático tem euro tem jogo sobre fiação elétrica jogo sobre gato jogo sobre dengue tem jogo para o público infantil tem para os pesadões está bem da hora está bem diverso vale a pena conhecer isso sim cara isso a gente precisa ter essa identidade e que bom que vocês estão falando sobre isso a pessoa tem que entender que ela tem que vender um projeto eu eu como como arquiteto a gente aprende a fazer essa parada né porque a gente apresenta projeto todo semestre na faculdade a gente não faz prova a gente tem que apresentar um projeto e defender o projeto porque ele funciona né e as vezes a pessoa que é de uma outra área não faça isso porque uma grande parte dos semestres é prova faz uma prova aí e acabou a prova vai lá mas a gente precisa defender isso e eu fiz no segundo de versão offline no segundo ou no primeiro no segundo de versão offline eu fiz um painel sobre isso junto com o ex-funcionário do Catarse esqueci o nome dele agora gente boa pra cacete ele saiu fora faz uns dois anos mais ou menos muita gente boa cara esqueci o nome dele esqueci o nome dele Cacá não sei se tu tá aí no chat se lembra ele participou de um painel comigo e com o Jack pra falar sobre isso como preparar o seu protótipo pra mostrar apresentar o seu protótipo pro mercado seu projeto pro mercado acho que era Davi pode ser isso Davi acho que era Davi é que eu cheguei no Catarse faz mais ou menos dois anos então talvez a gente não tenha se encontrado infelizmente gente muito boa ele faz stand-up eu não me lembro disso não, não esse é outro cara esse é outro esse é outro esse do stand-up eu sei quem é que tem um sobrenome engraçado é outro cara é um outro maluco é um grandão é um grandão gente boa pra cacete a gente fez esse painel pra explicar como que você apresenta o seu projeto como é que você vira pras pessoas e fala assim ó esse é meu protótipo uma partida dura tantas horas ou tantos minutos faça uma versão rápida do seu jogo ninguém vai ficar num evento quatro horas sentado jogando só o seu jogo o Gabriel é outro o que acabou tá aqui no chat o Gabriel não, o Gabriel esse é do stand-up mas é um outro cara era um outro cara que veio pro Rio de Janeiro mas enfim já falou aí que os jogos do Feld não iam passar no critério velho olha tendo a oportunidade de trocar um papo com ele quem sabe quem sabe quem sabe o Feld deixa passar mas enfim fala ô Fabrício eu queria comentar que quando a gente lançou o edital ligado na Mipo em parceria com a Mipo BR a gente abriu as inscrições mas até o fechamento das inscrições foram alguns meses e a gente fez um evento preparatório pra todas as mulheres que queriam se inscrever ou não num edital e nesse evento preparatório a gente convidou mulheres que trabalham com jogos designers de jogos então a Bianca Melina tava lá a Samanta tava lá a Laís da oficina Lugicas tava lá também e aí a gente fez um tipo mini oficinas pra elas explicando sobre mecânica sobre temática foi muito legal a gente ouviu depoimentos maravilhosos e assim isso agregou muito assim a carreira dessas meninas e assim foi toda uma preparação pra que elas pudessem finalizar o projeto delas e inscrever no edital então a gente achou que isso era fundamental isso é muito fundamental pra dar um ar de profissionalismo na coisa também né um ar nada pô é profissional não porque acontece é que foi o que eu te falei porque as vezes o cara chega aqui assim a pessoa chega aqui assim ah vou fazer um jogo aqui tive uma ideia boa aí você quer só ter uma ideia boa e sai fazendo o jogo porque a gente passou por um problema aqui no Rio no diversão no evento da Game of the Board não mas o Mansão passou por isso tinha uma pessoa que tinha um produto super pronto que foi aquilo que a gente conversou quando a gente tava abrindo gastou uma grana pra imprimir colorido com imagens e tal aí foram perguntar quais são as regras do jogo mecânica a pessoa não sabia responder aí como é que você construiu um jogo se você não passou por isso antes como é que você faz uma casa sem fazer um estudo do que pode ser construído no terreno do que pode ser do que você pode fazer aqui né a pessoa chegou com um monte de coisa bonitinha coloridinha mas não sabia explicar como o jogo funcionava só tinha uma ideia de regra na cabeça uma ideia de tema e saiu jogando então é bom fazer isso isso é perfeito pra que você possa chegar profissionalmente falando e falar editor aqui ó eu tenho um produto que pode ser comercializado você tem interesse né e uma outra coisa que também é muito importante lembre-se o jogo não é seu o jogo vai ser pro mercado se você quer vender o seu jogo fazer o seu jogo pra vender você tem que pensar que você tem que fazer um produto que o mercado brasileiro quer então você vai conversar com pessoas que entendem do mercado como que a gente vai mapear isso como é que a gente vai arredondar isso aparar essas arestas pra ser um produto palpável e que venda no mercado sacou? mas enfim eu acho que o pessoal já tá com uma base bacana de entendimento pra poder se preparar pros próximos eventos de protótipo ó Proto.br uma puta iniciativa aí que é mensal todo faz indireto e tal procura as mulheres tabuleiristas também pra poder saber mais sobre isso como fazer montar o seu produto montar o seu protótipo e poder mostrar pra aí mas aí vem Fernanda que eu chamo carinhosamente de Margarete Thatcher do Board Game Nacional eu falei essa eu falei isso pra ela no outro dia ela adora tá bom a dama de ferro do Board Game Nacional né ela ela agora ela é a caniza 10 e única jogadora do DOF ela que mata no peito bota no chão toca corre pra receber cruza a cabeça faz as coisas acontecerem mas ela tá sempre bem cercada de amigos pra poder fazer isso acontecer e ajudar ela a fazer a coisa rodar e vai dar tudo certo é ela vê essa oportunidade convida vocês vocês fazem essa curadoria fazem todo esse movimento de preparação das pessoas que já tinha vindo do sucesso com a MapleBR porque foi no projeto da MapleBR que eu conheci vocês eu não sabia se vocês tinham tinham alguma atividade antes mas eu vim conhecer vocês na ativação da MapleBR tá vocês começaram falando da MapleBR aí eu pensei que era uma coisa interna da MapleBR depois eu descobri que não era que era vocês por fora em parceira com a MapleBR sensacional vem faz isso e tal aí de repente pá catarse como é que como é que entra o catarse nessa brincadeira eu acho que eu posso acho que eu vou ajudar bastante nessa jornada porque assim foi muito foi muito bacana porque só contextualizando né como vocês tinham comentado dois anos de pandemia além do DOF a gente também ficou por exemplo eventos como CCXP FIC FLIP então assim um monte de evento no qual o catarse marca a presença de uma hora pra outra a gente se viu completamente isolado por dois anos por tudo isso que aconteceu e esse ano né frente a todas essas movimentações onde parece que estamos conseguindo sair de tudo que está acontecendo a gente colocou muito como uma pauta principal de a gente voltar a participar dos eventos e quando a gente fala em participar não é apesar vamos estar lá marcando presença não é de que forma ativa a gente pode estar agregando é uma coisa que a gente sempre pautou principalmente nas nossas nas nossas principais nos principais gêneros de conteúdos que acabam surgindo no catarse quadrinhos livros jogos digitais analógicos então com certeza o DOF fazia parte desse nosso estava no nosso radar de a gente poder participar e foi aí que eu conheci a Fernanda também olha só a Fernanda a gente teve uma conversa muito bacana de saber como que a gente poderia agregar a gente inicialmente não tinha uma ideia muito clara de como que a gente poderia o que a gente poderia fazer antes eu queria muito saber quais eram as possibilidades como que o DOF estava pensando principalmente nesse retorno depois de duas edições que não aconteceram e foi aí que a Fernanda me apresentou a Bárbara e as demais participantes da Liga que estava explicando que a Liga esse ano estava fazendo a curadoria o que é muito bacana porque o Catarse também já estava nesse papel de curador nos dois se não me engano acho que foi 17 e 18 posso estar enganado mas participou de duas edições e foi muito interessante acho que o nosso santo bateu muito fácil acho que os ideais da Liga os ideais do Catarse principalmente nessa questão do desenvolvimento dos desenvolvedores nacionais desenvolvimento desses jogos feitos no Brasil que muitas vezes por questões estruturais do nosso país por questões digitais às vezes acabam não conseguindo sair do papel acabam conseguindo não ganhar vida frente ao grande público então foi uma parceria muito orgânica em não apenas o Catarse estar como patrocinador da área de protótipos mas principalmente isso é claro que toda a questão financeira é importante mas principalmente indo além da questão financeira de ver outras possibilidades e foi aí nessas nossas conversas nesses nossos alinhamentos que surgiu a campanha nossa mesa para todo mundo acho que a Val vai poder falar um pouco melhor um pouco não vai poder falar bem mais sobre isso mas foi muito partindo dessa questão de depois de tanto tempo depois de tudo que a gente vem passando como que a gente pode agregar ainda mais no desenvolvimento de criadores de criadores aí do lado do Catarse das diversas áreas mas principalmente falando na questão do DOF desenvolvedores nacionais de pessoas que principalmente talvez não tiveram tido a chance ainda de mostrar os seus projetos ou conseguir ter um impulso um impulso maior já nesse início de carreira então quando a gente está financiando a área de protótipos ou quando a gente também está em parceria nessa campanha esse é muito ideal de conseguir dar visibilidade para pessoas que assim tem sonhos muitos sonhos e a gente sabe que esses 10 eles são apenas exemplos de uma comunidade gigantesca de pessoas que muitas vezes não tem a visibilidade que deveriam ter então acho que em super resumo foi esse meio esse match que aconteceu entre a Liga e o Catarse para a gente não apenas estar lá junto ao DOF junto à Liga na área de protótipos mas também a gente encabeçando essa campanha que acho que você vai poder falar melhor sobre ela Leandro para vereador aí para presidente até porra presidente porque está valendo qualquer parada estou topando qualquer parada para entrar logo no lugar vamos lá vamos lá não foi uma super apresentação aí não é imagina que é isso são os fatos que falam por si só então acho que não tem muito que a gente enfeitar é isso mesmo mas acho que é fazendo coisas do tipo que a gente acha que consegue fazer a diferença de alguma forma massa não mas bora fazer um bem bolado então vou falar um pouco depois também acho que Muni vai ter bastante para falar também e basicamente como o Leandro falou então a gente chegou nessa conclusão de que para além da própria parceria de estruturação da área que é fundamental e tudo mais existe sempre essa como dizer essa gana esse interesse muito ativo do Catarse de alguma forma falar meu vamos fazer o que a gente pode para fomentar essa galera e tudo mais e aí a gente falou meu vamos vamos por esse caminho vamos fazer essa abordagem que tal e aí deu um caldo muito bacana essa tríade aí entre Catarse e Liga porque foi aí que a gente se encontrou na percepção da ideia de uma comunidade tabuleirista ou seja de que o nicho dos jogos ele mais do que um nicho de consumo ele é uma comunidade é uma galera que o próprio ato de jogar tem a ver com isso jogar a diversão offline por mais que a gente use as plataformas virtuais também mas a gente tem que sempre se encontrar a gente está sempre querendo trocar ideias sobre os jogos sobre tudo que faz o hobby acontecer e de fato para que todo mundo possa estar junto e a gente possa fazer com que o diversão offline também seja acessado porque por exemplo igual a gente estava falando no começo uma galera que está entrando aí no hobby durante a pandemia ainda não conhece o diversão offline nunca foi e tal etc e tal mas está fazendo e acontecendo cada um no seu ponto do Brasil e tal para a gente poder se encontrar se conectar até se conectar presencialmente sabe o diversão offline tem um protagonismo muito forte nisso aí a gente percebeu até por uma até por ouvir a gente se abriu muito para ouvir os designers e as designers que estão que estão indo para a área no sentido das suas necessidades das suas demandas das suas o que 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 te traz aqui o que que te impede de estar aqui o que que te impedia de estar aqui e a gente percebeu que cara falta estrutura falta mesmo assim falta estrutura no Brasil a maioria das editoras no Brasil e não estou aqui fazendo nenhum assim não é nem como se fosse uma escolha delas porque não tem estrutura do mercado né mas a maioria das editoras são distribuidoras na verdade ou seja trabalham com produtos importados então tem muito pouca muito pouca estrutura para se falar em uma produção profissional de jogos nacionais eu tenho uma frase que eu falo de todas as editoras que nós temos só duas todos os funcionários vivem da editora todas as outras os donos tem outros negócios pois é pois é pois é é um mercado difícil porém está saindo aí até revista Forbes não sei por que lá e tal durante a pandemia deu um boom o crescimento do mercado de jogos as mulheres tem um protagonismo muito forte nisso o que é questionável em termos até de por que que as mulheres tem um protagonismo nisso por que que cresceu o público consumidor de mulheres é maior que o público consumidor de homens em termos brutos aí de mercado a partir da pandemia algum palpite porque os jogos foram para casa porque a galera teve que ficar em casa isso que é louco que a gente vê que as mulheres não só estão presentes no hobby como são mais a metade em alguns segmentos desse hobby porém parecem ausentes parecem não estar porque quando o evento é público é aberto é um negócio que protagoniza essas mulheres muitas vezes são jogadas para esse canteio então o que a gente faz a gente puxa para estar todo mundo nos espaços públicos está todo mundo bem representado todo mundo presente enfim tudo isso para dizer assim que o que aconteceu foi a gente percebeu bom o que a gente quer para essa área a gente quer que ela represente a comunidade tabuleirista como um todo a gente quer que ela seja mais plural ainda e a gente quer que ela represente com mais consistência uma oportunidade de começar começo de carreira para essa galera porque já é uma oportunidade de exibição mas como é que a gente consegue que essa oportunidade seja mais sólida no sentido da galera não só ir lá mostrar o jogo tchau valeu acabou então a gente tem várias formas inclusive planejamos várias ações para o futuro que um dia a gente comenta nesse sentido mas de antemão a gente sacou se a gente é uma comunidade e a área de protótipos representa essa comunidade é a oportunidade que a gente tem de mobilizar a galera para todo mundo fazer parte desse investimento que é necessário numa estrutura ou seja a gente vai fazer um financiamento coletivo de benefício coletivo não só para uma pessoa ou um grupinho específico mas para que todas essas pessoas que estão aí representando o futuro do design nacional possam ter um simbólico um pequeno impulsionamento inicial de carreira para poder estar presente nos eventos para poder investir em se profissionalizar nisso que é difícil para caramba a gente sabe no Brasil não tem instituições públicas por exemplo fazendo isso para jogos offline só para jogos eletrônicos então a gente lançou essa campanha que não à toa se chama nossa mesa é para todo mundo é a ideia de que todo mundo dessa comunidade está participando dessa mesa se beneficia dessa mesa porque ter jogos nacionais de qualidade é ter jogos mais acessíveis nas nossas mesas jogos mais baratos jogos circulando por aí é a gente valorizar a nossa galera valorizar a galera que está produzindo na raça esse rolê então é isso gente a gente tem que se unir as vezes é se unir mão na massa não só no discurso a gente partir para esse ponto você falou a gente não tem faculdade ensinando isso e é engraçado que a gente fala muito sobre a gamificação da educação ensinar a gamificação para educar mas não para trabalhar e ganhar grana a gente não tem essa parada essa semana a semana passada a Devir lançou um produto maneiríssimo que é a organização de jogos na educação eu tenho vários amigos professores que usam jogos dentro da sala de aula mas a gente não tem a produção desses jogos como é que a gente produz isso como é que a gente chega e se prepara para isso e sobre profissionalizar eu só conheço um designer de jogo nacional aliás dois que trabalham com isso é um outro problema também o cara está fazendo o jogo na hora extra dele ele está pensando em jogo a grande maioria está pensando na criação do produto dele que é o jogo na hora quando sobra tempo porque ele está trabalhando no que paga as contas no resto do dia é só dois acho que é só dois são só dois que eu conheço que tiveram jogos lançados e que trabalham dentro de editor de publisher de desenvolvedores e por aí vai e isso acho que até complementando isso é um mal que acho que pega todas as vertentes criativas por assim dizer assim pegando o exemplo também do comunidade de quadrinhos quantos criadores assim incríveis incríveis que fazem trabalhos incríveis às vezes não conseguem dar prosseguimento ao trabalho justamente porque precisam pagar as contas ainda não consegue essa monetização do trabalho então é algo que a gente vê muito forte no Catarse e aí também entra essa questão do financiamento coletivo justamente para a gente poder viabilizar esse projeto do cara exatamente as pessoas poderem trabalhar com o que elas de fato amam ainda acho que existe muita peça da questão da produção criativa da questão é hobby é uma coisa que é fazer jogo mas eu faço no meu tempo livre ainda infelizmente a gente acha que tem muito essa visão das pessoas que isso é apenas uma parte não toda da produção de uma pessoa quando pelo contrário quantas coisas incríveis a gente já viu diversos são os exemplos até no próprio Catarse em relação de criadores solo que conseguem fazer jogos assim incríveis 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 e que não teriam chance pelas vias tradicionais ou teriam muita dificuldade para que aquele jogo ganhasse uma visibilidade então é algo que acaba sendo um trabalho de formiguinha mas é um trabalho que a gente vai de diferença ano a ano evento a evento parceria e parceria que a gente vai conseguindo aos poucos mostrar que não isso aqui não é apenas um complemento não é um hobby de uma pessoa isso é o trabalho dessa pessoa seja ela um padrinista seja ela uma desenvolvedora seja ela uma pintora independente do que for arte, criatividade ela tem um preço para essas pessoas isso faz todo sentido para elas isso precisa ser extremamente valorizado é uma coisa que eu fico realmente muito chateado quando as pessoas falam ah mas você está fazendo um jogo um quadrinho ah mas isso aí é só mas o que ele você trabalha com o que ele trabalha de verdade o que ele faz são ações como essa que eu acho que podem fazer a diferença mostrando para as pessoas gente olha isso aqui isso aqui é o trabalho dessa pessoa isso aqui é a vida dessa pessoa não é apenas um apanho e isso também a gente pode nem só bater no Brasil também não isso a gente pode chegar em escala mundial tá eu acredito que a gente não consegue numerar 50 designers tops que vivem de jogos de tabuleiro eu acho que a gente não tem 50 sacou a gente tem o Kinesia que é o master of de todos que deve ter aí trocentos jogos lançados publicações aí tal não sei o que mas eu acho eu duvido que a gente consiga chegar a 50 designers no mundo que vivem só de jogos de tabuleiro na Alemanha a gente pode ter uma galera que a Alemanha isso aí tá na cultura local o jogo de tabuleiro faz parte da cultura local a gente aqui não faz eu falo muito aqui no chat quando eu tô fazendo minhas lives e tal falando quando eu organizava os eventos de Ohammer o cara da Inglaterra perguntava o que eu tava fazendo jogando Ohammer no Brasil que se ele fosse do Brasil talvez ele não jogasse Ohammer ele faria uma outra parada sacou ele só joga Ohammer porque ele tá no norte da Inglaterra e passa oito meses debaixo da neve ele associa isso se você conversar com qualquer dono de editor todo mundo fala que o maior vendedor de jogos de tabuleiro do mundo é o inverno a Essen acontece em duas semanas antes do inverno tem Essen duas semanas depois começa oficialmente o inverno o couro come o maluco tá ali armado pra passar o inverno dentro de casa jogando jogo de tabuleiro entendeu então é uma coisa que tem no mundo e que uma cultura nossa que a gente tem que como é que a gente vai fazer isso como é que a gente explica que a gente trabalha com jogo ah joguinho já escutei isso várias vezes eu tenho 45 anos tudo que eu gosto tirando o futebol que tá dentro do trinômio futebol praia e samba agora entrou o sertanejo universitário esse maldito sertanejo universitário mas existe um trinômio no Brasil que é o trinômio do sucesso se você trabalhar com futebol samba ou praia você tá ganhando dinheiro você tá ganhando dinheiro então tirando o futebol que é uma parada que eu vivo que dita a minha felicidade todo mundo que me acompanha aqui sabe como é que é a parada o resto eu tô completamente fora disso eu sou um cara que eu importo coisas que eu gosto desde a década de 90 porque não vendiam no Brasil essas coisas livros brinquedo jogo isso é uma parada que eu faço desde a década de 90 que eu importo um dólar livro você tem que ir no Banco do Brasil pagar a fatura internacional mandar por fax pra loja mandar lá de fora pra você é bizarro a gente tinha que fazer essa parada então a gente não tem a cultura ainda disso isso é muito desvalorizado porra minha mãe levou o maior tempão pra entender o que eu fazia com criação de conteúdo minha sobrinha teve que explicar pra ela não tinha o Fabrício falar sobre o jogo tabuleiro que é uma outra parada aqui tem o pior ainda quando você fala jogo tabuleiro a primeira camada que a pessoa pensa não é nada do que você faz você tem noção do que é isso que você fala sobre jogo tabuleiro no Brasil os primeiros cinco jogos que a pessoa pensa são coisas que a gente não consome quem joga jogo tabuleiro ela vai pensar em War Banco Imobiliário sacou? Detetive jogo da vida que ele jogou uno é o mais próximo do que a gente tá no dia a dia ali nosso a galera que joga dentro do nicho faz entendeu? então a gente tem uma outra camada pra quebrar a gente quebra a camada do jogo tabuleiro depois a gente tem que quebrar e falar gente existe um mundinho depois disso aí se você atravessar essa cachoeira aí do War caraca tem um bagulho maneiríssimo do outro lado lá mas é o Fabrício mas é bem interessante mesmo esse aspecto de as pessoas não conheceram o que tá por trás do jogo de tabuleiro tem os criadores de jogos mas tem todo um trabalho por trás então tem gente que tá revisando jogos tem gente que tá traduzindo jogos tem gente que tá produzindo conteúdo sobre jogos tem todo um mercado aí atrás mas as pessoas não enxergam então por exemplo acontece comigo na liga somos todos voluntários mas aí eu vou pra um evento pela liga e eu digo ah fui trabalhar pela liga de fato eu tô lá a trabalho eu não sou remunerada porque é uma iniciativa voluntária mas eu tô a trabalho ou outro dia que eu fui fazer monitoria de jogos aí eu digo ah eu tô indo trabalhar tal ai que legal você vai trabalhar tipo ensinando jogos deve ser muito legal não é de fato aí eu digo e é remunerada aí as pessoas falam nossa é remunerada claro é um trabalho é um trabalho a gente fica várias horas lá em pé ensinando jogos aconteceu isso aconteceu isso semana passada a gente teve o salão do livro aqui no Rio de Janeiro e o Cijoga fez a monitoria do espaço da Galápagos no evento né e teve pessoas que trabalharam 12 horas por dia lá ganharam dinheiro maneiro cara foi uma semana e dois dias começou numa segunda e terminou no domingo seguinte foi isso foi quase quase uma semana sacou o pessoal foi lá 12 horas de 9 às 9 e ganhou uma grana maneira e ficou feliz cara porque passou o dia e terminou de jogo de tabuleiro sacou e e e ah é loja de que ah de jogo de tabuleiro porra loja de jogo de tabuleiro vende só jogo ainda não se banca joga jogo hoje uma loja só com jogo de tabuleiro ela tem que vender bebida ela tem que vender comida cara porque a margem de lucro de venda de jogo de tabuleiro o cara não paga a conta de luz de água dele quanto mais tirar o lucro dele pra fazer as paradas então a gente tem um mercado mas é muito interessante quanto que isso dessa margem de lucro baixa tem a ver com quais são os jogos de tabuleiro que estão circulando também no Brasil né que tipo de produto que tipo de produção que tipo de lógica que a gente usa pra sustentar né nessa cultura na verdade o que eu mais ouço do dono de loja é a margem de negociação de preço o que a editora vende pra você e o que tu vai botar pra vender no mercado entendeu sim mas não me referindo ao lojista como o responsável por isso muito mais assim tem que estar na base aí do que que do que que vai ser a indústria de jogos no Brasil as distribuidoras pra mim é essa indústria que não existe essa indústria não existe o Brasil não faz dado gente você tem noção do que é isso o Brasil não faz dado o Brasil não faz dado de seis faces furado dado de seis faces furado o Brasil não faz porra a Ludeca aí ralando né não a Ludeca mas se eu não me engano a Ludeca ela só faz um o impresso com adesivo adesivado a Ludeca se a Ludeca faz furado já tão bonitão mas eu acho que a Ludeca não faz furado ela faz eu não me lembro disso já faz a Ludeca tá vendendo furado eu não sei se é produção própria entendi porque a gente não tinha até pouco tempo atrás a gente não fazia caixa cara é não é tudo muito recente nesse sentido é cara mas assim quando a gente pensa por exemplo na produção criativa né ou seja criar e desenvolver jogos afinal de contas o produto que tá no centro aí dessa dessa mobilização toda agora é claro no começo quando não existia esse hobby no Brasil beleza meu é a galera na raça trazendo os produtos importados pra jogar como um consumo individual beleza e aí as primeiras distribuidoras que viraram as primeiras editoras massa agora a gente já tá num outro momento que é assim e muito produto tem lançamento demais acontecendo nas maiores editoras todo semestre todo ano tem uma galera com poder aquisitivo comprando e fazendo circular etc e tal agora é hora mais do que hora já deu a hora né de olhar pra produção local e viabilizar essa produção local né porque assim acho que a margem de lucro por exemplo pra lojista fica difícil porque também a editora não dá um produto pro lojista que o lojista possa trabalhar aí negociar e tudo mais é tudo muito baseado na moeda estrangeira e como é que a logística vai interferir nisso né porque a distribuição dentro do Brasil fica dificultada também mas está num processo industrializador de sair de nicho e virar indústria também no Brasil né de uma massificação a gente hoje tem a Copag como a melhor empresa de fazer cartas do mundo só que ela não virou isso fazendo carta de board game né então a gente do board game de um tabuleiro vai lá e aproveita isso vamos aproveitar que nós temos no Brasil a melhor empresa de fazer cartas do mundo e vamos fazer as cartas com ele ali maneira que cartas a gente faz bem sacou e a gente tem um problema Bárbara o Aftermath eu como Aftermath eu converso muito com as pessoas sobre a indústria porque pra mim é interessante eu não quero fazer conteúdo de graça pra sempre eu quero fechar contratos com editoras eu quero fechar contratos com lojistas aonde eu possa ganhar o meu dinheiro hoje meus patrocinadores eles fomentam o canal pra quem apoia o canal então eu pego o que meus patrocinadores eles expõem as marcas no meu canal eu pego o produto deles e sorteio pra quem me apoia e da onde vem o dinheiro da galera eu quero fechar contratos milionários com meus patrocinadores porra é isso que eu quero então eu sou um cara que eu tenho que correr atrás de entender como é que a indústria funciona aí você chega pra uma empresa que faz caixa de sapato por exemplo aí vira pra ela e fala assim no Brasil o pessoal consome jogo de tabuleiro em 2020 cresceu 800% teve uma editora que ela vendeu 800% a mais do que ela vendia ela vendia 100 mil ela vendeu 800 mil jogos em 2020 todo mundo todo mundo leu essa entrevista aí né você quer fazer caixa pra esse editor pra essa parada o cara cresceu o olho porra demorou como é que eu faço as caixas aí não a caixa tem que ser assim 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 assado beleza qual é a margem de lucro ah 30% porra não quero 30% eu não quero então a indústria brasileira ela não ela não quer se preparar porque pra ela financeiramente não vale já teve loja varejista com 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 armazém de logística na China que quis que quis virar loja de board game também botar board game pra vender que nem a Amazon faz que tem o setor de board game da Amazon essa loja esse varejista quis fazer isso o outro sócio vetou porra tá maluco vai ocupar espaço no meu armazém pra ganhar 30% não não vai vender essa porra aqui não o cara parou de vender board game então a gente tem um problema seríssimo de primeiro a pessoa entender que aquilo é uma forma de entretenimento que não é o que ele tá pensando porque quando você chega pro diretor de uma empresa no interior de São Paulo que faz caixa de sapato e fala de jogo de tabuleiro ele já tá pensando na estrela no war no combate ele tá pensando é isso que ele tá pensando pra ele entender que existe o Diversão Offline que é uma feira com todas as editoras né pra ele entender que o cara não faz aqui faz na China e paga mais caro e o cara quer pagar aqui é complicado hoje a Mipo BR tem a gráfica lá da esposa do Diego que faz muita coisa pra Mipo BR então a Mipo BR consegue um preço maneiro e um monte de coisa mas você tá vendo que é a gráfica da mulher do dono a Grock tem a gráfica da família da Grock porra não tem que ser mais um vínculo de familiares a gente vai ter uma indústria um parque industrial no interior do Paraná com celulose pra caralho que vai imprimir manual porra dia e noite quadrinho dia e noite o cara não vai o cara qual é a margem porra a margem é 110% porra show vamos fazer pra caralho essa porra joga aí caixa de board game na cara de geral vambora eu quero fazer isso mas tá faltando isso pra indústria a gente eu concordo plenamente que a gente precisa produzir internamente pra não depender do dólar pra porra nenhuma a gente tá dependendo de container é o fim do mundo a gente tá precisando de container porra teve crise com isso já várias vezes que aí o jogo não chega pra galera eu conversei isso com os apoiadores no whatsapp outro dia tem gente com crise de ansiedade porque o jogo não tá chegando falei gente para não tá fazendo bem pra vocês essa porra vai fazer outra coisa cara você tá puto você tá com raiva pra um jogo que não chegou que tu nem gastou dinheiro ainda tu só tá puto que não chegou para você não tá fazendo bem pra você porra então a gente não tem container cacete então a gente precisa ter uma produção nacional precisa como é que a gente conversa aí existe acredito que vocês saibam se vocês não saibam falando assim existe uma iniciativa do FIJAN do Rio de Janeiro do Senai a nível nacional pra divulgar isso cara que é o pessoal da Business to Board né que é pra fomentar como é que eu fomento essa parada como é que eu explico pro dono da indústria sinistrona que vale a pena botar no board game mas aí quando ele vai falar da margem do negócio quando ele vai falar o quanto que o cara vai ganhar na parada porra eu não vou comprometer meu tempo de máquina pra isso sabe que tem um aí é pode falar de utopia assim claro pô a gente tá aqui pra sonhar porra eu não quero eu não acabei de sonhar agora aqui quero fechar contratos milionários você pode sonhar também eu acho que eu entendo e me solidarizo aí com o seu sonho mas eu tenho um outro cara que é o seguinte eu acho que sair também só do lugar de consumo na relação com jogos e os jogos entrarem como linguagem cultural pra o poder público começar a olhar pra jogo e aí estudoteca assim como a gente tem biblioteca jogo nas escolas assim como a gente tem material didático jogo nos centros culturais assim como a gente tem tapetinho de yoga tá ligado tem tapetinho de yoga nos centros culturais olha nada contra yoga mas assim os jogos de tabuleiro também são uma linguagem aí transformadora pra vida das pessoas e poderiam estar ocupando esses espaços se se as principais empresas do setor inclusive não tivessem tratando o jogo de tabuleiro como refrigerante tipo assim um negócio de consumo superfluo que é só pra saber qual é o próximo lançamento e não sei o que e tal entendo que tem uma necessidade aí de sustentar o rolê né mas acho que nós que somos a comunidade tabuleirista produtores de conteúdo iniciativas eventos a galera que joga que fala de jogo acho que a gente também pode falar um pouquinho é muito massa meu eu também quero tipo ter o jogo consumir o jogo e tal mas eu acho que a gente podia falar mais sobre pôr os jogos pra circular tá ligado porque é aí que o nicho cresce para de ser nicho vira uma coisa popular e aí quando vira popular aí a gente começa a falar numa indústria que tem um mercado que tem uma profissionalização que tem universidade pública e os escambau né mas esse é um sonho meu por isso que eu combato o alecrim dourado o alecrim dourado é aquele cara que não quer sair do nicho ele quer ser o cara que vai chegar na festa da família no final do ano e que o filho dele que o primo dele marombeiro não sabe nada sobre o jogo tabuleiro ele fica puto quando ele chega no final do ano na festa da família e o primo dele que não joga coisas que não vai não assiste Marvel no cinema vira e fala pô jogou um jogo de tabuleiro maneiro Dixit aí ele fica puto cara porque ele não quer isso né aqui no Rio de Janeiro é eu sou um cara que pra eu tomar um soco nos cornos num evento no Rio de Janeiro não custa nada no DOF eu tô quase contratando segurança porque eu sou um cara que eu falo essa parada eu falo meu irmão tem que sair do nicho e o cara não quer eu não tô de sacanagem já teve gente me olhando feio na barca de Niterói pro Rio de Janeiro e no outro dia a Monique vai falar depois eu fui descobrir que o cara fazia parte de uma galera que não gostava de mim o cara tava me olhando feio dentro da barca porque eu sou o cara que fala meu irmão para de colecionar e vai jogar sacou para de a maior audiência do Aftermath é o Galápagos Spoiler Festival o cara tá mais preocupado com os próximos lançamentos do que sobre jogar sacou e a gente precisa mudar essa cultura a gente precisa mudar esse pensamento sacou o Aftermath perde toda vez que eu falo alguma coisa de Alecrim Dourado no Instagram sobre sair do nicho e crescer eu perco dois a três seguidores no Instagram porque o cara fica ofendido o cara quer continuar dentro do nicho dentro da sociedade secreta do board game dele fala aí Monique tá mutado? não, não tá lento você tá lenta tá com algum problema de conexão mas agora essa última pergunta que você fez tá mutado deu pra te ouvir melhor foi agora? foi, foi tu tá bem lagada tu tá bem atrasada você deve tá pro Wi-Fi não é? Monique eu não tô te ouvindo também se você estiver ouvindo a gente dá um refresh e dá um atualizar aí e aí quando você voltar a aparecer é, deve tá com uma conexão lá que não tá colaborando muito não é, a gente precisa muito se estabilizar fora do nicho por isso que eu fico feliz de quando eu vejo qualquer ator da Globo falando de jogo do tabuleiro porque é uma forma da gente mostrar isso pra uma galera muito maior e fora da gente sacou? mas Monique agora você consegue ouvir a gente tranquila? consigo, tá me ouvindo? agora tá show sensacional perdão gente caí a internet aqui me deu não tem problema manda ver aí sobre o lance do refrigerante que o refrigerante é muito valorizado né? não é à toa que tem uma super marca aí que domina o mundo todo e os board games muito pelo contrário infelizmente e aí você tava falando sobre o mercado do mundo de board games no Fabrício e é interessante que às vezes as pessoas acham que a gente assim trabalha por amor a gente realmente ama o que a gente faz mas a mão não enche barriga por isso que assim que tem alguma coisa de arquitetura pra eu trabalhar o canal fica em segundo plano na hora isso a gente precisa pagar as contas e aí tipo aí às vezes querem oferecer pra você sei lá uma permuta e acham que isso vai pagar as contas não vai? eu não chego com um Dixie debaixo do braço e compro batata no mercado chegar aqui pegar uma expansão aqui mostrou tem um Dixie aqui tem jogo que eu posso chegar e comprar o mercado né chego com os dois joguinhos ali e compro o mercado mas isso que a Mani falou é fato assim que se a gente pensar em outros produtos e fizer essa brincadeira de comparação pra pensar em popularização em valorização eu acho por exemplo o refrigerante ele é super popular super valorizado porém eu acho que se a indústria de jogos se pautar nesse tipo de produto de consumo supérfluo que você consome e joga a embalagem fora tá ligado? e espera pelo próximo o mais rápido possível aí que a gente tá ferrado e a gente tem algumas alguns exemplos disso acontecendo né assim dessa ideia de um consumo desenfreado como solução pra fazer crescer a cultura dos jogos posso estar enganadíssima pode ser que seja vai saber mas tenho a impressão de que isso só vai fazer sucatear os jogos sucatear o que que é jogo ao invés de fazer a cultura dos jogos como a gente tá falando né o jogo como linguagem com potencial de comunicar muitas coisas né é receber um olhar aí mais atento da população da sociedade como um todo e eu vejo quando eu falo o preço de alguns jogos pra algumas pessoas elas ficam desesperadas elas acham muito caro ah um jogo 120 reais isso é muito caro ela nem começa a falar dos outros né fica calada ali para nesse 120 né mas fala aí Monique você ia falar do ponto de vista do refrigerante voltando pra ele não é nem na questão de ser supéfilo é porque existe um investimento em divulgação em marketing coisas assim que na área do mundo dos jogos as pessoas não se preocupam do ponto de vista da comunicação isso é fato fato e se a gente for falar em comunicação inclusive então nossa fazer uma pergunta aqui pro Leandro e ó se tu não souber responder não tem problema nenhum porque a gente não combinou isso antes tá só foi uma coisa que me veio agora na cabeça quando a gente trocando ideia aqui hoje dentro do Catarse eu primeiro pelo pela ferramenta gringa pelo pit starter né que a gente viu o jogo de tabuleiro crescendo muito por causa do financiamento coletivo na gringa aqui no Brasil vários também eu sou de uma época que botava no Catarse e financiava porque a gente tinha aquela de vamos fomentar o mercado nacional eu quero jogo eu preciso de jogo então eu vou cair dentro pra poder chegar e querer jogo cada vez mais jogo muita coisa ruim foi financiada o mercado sabe disso a gente conversou ontem aqui na live sobre as grandes ciladas do financiamento coletivo de jogo que foi entregue com baixa qualidade mas o Catarse tem porra nenhuma a ver com isso o cara que fez merda lá não tem nada a ver com isso mas hoje você consegue saber o número do do board game dentro do jogo de tabuleiro dentro do Catarse o quanto ele responde o quanto que vira projeto mesmo teve o Time Machine Gun que eu recebi aqui que foi financiamento coletivo no Catarse o cara tancou sozinho fez a divulgação sozinho mas ele montou um bom projeto como também tem outros que o cara faz tudo sozinho e não viabiliza porque não montou um bom projeto mas o que eu queria saber hoje eu vejo muito quadrinho sendo financiado no Catarse sacou mas eu não sei mensurar isso como é que está isso o quadrinho é mais forte do que o board game o Jorge Tabuleiro consegue financiar consegue rodar mais dentro do Catarse consegue fazer acontecer mais dentro do Catarse como é que é essa parada assim em números específicos eu vou ficar devendo mas eu posso falar que dentro das nossas 18 verticais seriam 18 gêneros de conteúdo que são financiados estou falando de quadrinhos literatura tradicional ciência e tecnologia os jogos aí eu vou ter que considerar também jogos analógicos mas principalmente desculpa considero também jogos digitais mas principalmente jogos analógicos é o top 5 tranquilamente entra nesse top jogos quadrinhos literatura e acho que até em primeiro em grande destaque é jornalismo principalmente conteúdos de podcast canais do YouTube então é uma coisa que as pessoas não às vezes acaba até nossa mas ficam surpresas exatamente mas jogos está entre o nosso top 5 tranquilamente e é isso a gente tem hoje infelizmente tanto as grandes editoras apresentando os seus trabalhos de forma até recorrente utilizando o financiamento coletivo como modelo de trabalho modelo de negócio aliás então isso já é estruturado até em relação aos outros verticais também você vai pegar editoras de quadrinhos também que já utilizam catarse e também até artistas solos que utilizam catarse como um verdadeiro modelo de negócio e o mesmo para desenvolvedores solo então a gente vê e eu acho que isso é até um ponto fundamental nessa questão que sim por vezes dá para contar nos dedos os problemas que a gente já teve em relação a financiamento de jogos no sentido que o desenvolvedor não planejou bem o desenvolvedor não se comunicou de uma forma precisa ou se comunicou com os seus apoiadores que é extremamente importante felizmente mesmo acontecendo casos do tipo eles são raros e a gente mesmo entendendo que tem uma responsabilidade da parte do criador a gente sempre tenta também fazer a mediação entre as partes justamente para tentar entender o que está acontecendo e até para saber quais são as não acontecer de novo né Brunner não acontecer de novo uma coisa que eu falo é que o Catarse hoje ele vive muito dos feedbacks da comunidade a comunidade faz parte dos processos do Catarse então quando determinada marca ou determinado criador apresenta algum tipo de problema e a gente vê isso a gente fica acompanhando em redes sociais a gente acompanha tudo o que está acontecendo embora às vezes muitas pessoas não sabem a gente está diariamente eu principalmente por estar presente nas verticais de jogos e quadrinhos eu estou diariamente vendo o que está acontecendo quais são os problemas que estão acontecendo quais são as forças boas que estão acontecendo então nesse processo felizmente os bons criadores são a regra dentro da plataforma e de novo estou falando desde grandes editoras até de criadores solo do Time Rocket Machine é um grande exemplo disso a gente tem outros exemplos então algo que e que mesmo frente a pandemia a gente viu que criadores ainda continuaram apostando nos seus projetos claro que tiveram aqueles que precisaram dar uma pausa precisaram ter um intervalo justamente de replanejar o que está acontecendo o próprio Catarse nesses dois anos precisou repensar repensar tudo o que aconteceu porque assim foram duas semanas aquele começo de março ali de 2020 que foi assim para todos acabou afetando todo mundo então é um processo que a gente está agora meio chegando ao fim esse processo de reestruturação de replaneamento justamente porque foi um momento que tudo mudou e mudou para o Catarse mudou para vocês mudou para os criadores que estavam já com um projeto super pronto para ser lançado em 2020 mas vai ser só lançado agora ou um quadrinho que estava pensado para ser lançado em 2020 só vai ser lançado agora então felizmente em todas as situações que aconteceu a vertical de jogos no Catarse é muito forte acho que principalmente assim a gente está falando de jogos vai considerando a Conclave que ano passado pateu 2 milhões com The Witcher assim é uma coisa que se você pegasse 5 anos atrás é inimaginável você pensar isso a gente está claro considerar a Jambor por exemplo com Tormenta 20 falando de RPG atropelou foi sucesso total a pessoa falou como assim um jogo de RPG estava tendo como assim um milhão de reais mas é uma venda tradicional o que está acontecendo uma coisa que não está sabe é muito louco porque assim a gente tem sempre o Jovem Nerd foi com vocês também do Cthulhu foi com a gente foi com a gente um pouco mais de 8 milhões assim outra coisa surreal que fogem totalmente da curva mas que servem de uma referência para as possibilidades mas uma coisa que acho que vendo vocês falar em relação dessa questão de atingir de a gente conseguir popularizar de conseguir sair um pouco do nicho assim a gente está falando de um país que tem mais de 200 milhões de pessoas é muita gente e eu tenho certeza certeza que a gente assim acho que independente de falar de quadrinhos ou de jogos a gente está arriscando o que? se 5% é muito dessa comunidade claro que aí a gente vai pegar para questões estruturais questões históricas que se a gente faça uma live no mês inteiro mas assim eu acho que é um trabalho que ele está muito no começo eu vejo muitos avanços eu acho que a gente está aqui conversando podendo falar sobre essas animativas são uma delas mas tem muita 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 coisa para fazer então acho que a gente a gente meio que a gente acaba analisando muito as possibilidades só que a gente acaba ter que mensurar mesmo onde que a gente está fazendo tudo isso um país com todos os problemas que tem 200 milhões de pessoas a gente só conseguir riscar 5% disso e eu falo da cultura como um todo das pessoas a gente fala das exceções do War do Uno tem pessoas que não fazem nem ideia disso e que adorariam ter esse tipo de acesso então acho que são iniciativas como essa que a gente está faltando na produção de conteúdo que você faz de todas as pessoas que fazem produção de conteúdo que o problema é eu sou uma pessoa muito pessimista mas pelo contrário é só tipo as vezes eu fico falando poxa mas será sabe se ao mesmo tempo que a gente precisa nós mesmos defendermos a nossa posição por exemplo eu sou analista de jogos e quadrinhos do Catar você fala isso para uma pessoa nossa mas peraí você ganha dinheiro com isso sim sim alguém paga você para você ver isso é bizarro as pessoas não acreditam quando a pessoa vê não peraí então você ganha dinheiro para ficar lendo quadrinhos e jogando antes fosse isso é pelo contrário então é uma coisa que até o momento a gente precisa defender o nosso e depois disso a gente precisa defender toda uma causa então acho que é o trabalho de formiguinha que eu espero não sei se vai ser comigo meus netos meus filhos que a gente possa chegar aqui e falar pô a gente conseguiu acho que 10% do Brasil tem acesso a isso sabe não apenas as culturas mais populares que a gente já conhece mas coisas novas a conteúdos novos a jogos que contém histórias a jogos que e isso eu acho isso uma das coisas que mais me encanta nos jogos e que eu sinto muito quando as pessoas não identificam isso que é ah é só um jogo ali que você joga tá um data tem a regra vamos matar o tempo cara tem tanta coisa por trás desses jogos que são criados tantas histórias que você quer contar a partir daqueles jogos que é uma forma de comunicação como qualquer outra e eu fico muito com pena quando as pessoas apenas entendem como simples jogos então eu acho que eu acabei falando demais desculpa não mas você tá certo as pessoas as vezes associam os jogos a coisas de criança né exatamente as pessoas acham que não é jogo de criança eu quando eu vou jogar com vários amigos meus eu não jogo com eles eu jogo com os filhos deles é os filhos deles que vão jogar comigo e as vezes nem porque eles não querem ouvir o que é criança a vida adulta virou pra ele e falou meu irmão tu não pode ficar perdendo seu tempo jogando um La Boca você não pode perder seu tempo jogando um RPG porra tu tem 45 anos que tá jogando RPG tá de sacanagem eu já contei essa história aqui mas só pra deixar isso gravado há uns 5 anos atrás eu botei que eu tava jogando RPG com os amigos uma parada dessa no meu Instagram pessoal aí mandou uma mensagem uma pessoa virou e falou pô ainda tá nessa pô tu bota foto bebendo todo final de semana há 17 anos porque eu não posso jogar meu RPG aí morreu ali o assunto só deu aquele checkzinho de visto sabe qual é e não falou mais nada você pode há 17 anos você pode chegar bêbado em casa e ser vergonha pra sua família eu não posso jogar meu RPG pô qual o problema é porque aquilo eu não porque aquilo eu não vou eu não sou fofo nessa parada se eu tiver que meu irmão dar o double leg eu já dou logo o double leg mesmo e vambora sacou eu falei pô qual o problema tu não tá bebendo aí vomitando passando mal todo final de semana deixa eu jogar meu RPG porra aí o cara travou e outros tipos de jogos socialmente aceitos o esporte o futebol por exemplo ele é amplamente aceito quando eu boto que eu tô em seu januário todo final de semana vendo o Vasco não tem nenhum comentário pelo contrário porra temos que marcar de junto não sei o que não sei o que não sei o que agora se eu boto RPG pô tu ainda tá brincando disso já ouvi isso várias vezes óbvio que não são amigos no primeiro ciclo porque não fariam parte do primeiro ciclo essas pessoas mas são pessoas que estudaram comigo há 25 30 anos atrás lá no ensino médio e pô tu ainda faz essa paradinha kkkkk sabe qual é é o pô então se a gente precisar ralar pra fazer isso imagina todos os processos sabe sim é isso aí as pessoas viram a noite bebendo fazendo qualquer outro tipo de farm e que tá tudo bem tá tudo bem você pode fazer isso nossa que estranha né né Monique a gente tem que lembrar que tá tudo bem você pode passar a noite fazendo isso também pode mas também as pessoas não podem virar e achar estranho porque você passou a madrugada jogando exatamente exatamente um eu tenho que justificar o outro caraca que maneiro lembrar ele sacou é bizarro sacou é bizarro se eu viajar por causa de board game pô que absurdo mas se eu viajar pra ver o Vasco tá tranquilo entendeu então a gente precisa trabalhar muito essa parada essa cultura nossa eu acho eu acho que o alemão se ele viajar pra ver o Borussia Dortmund jogar não tem problema se ele também for pra Essen comprar jogo e Dortmund tá ali coladinho então o cara pode fazer os dois eu acho que o alemão eu tinha uma curiosidade de perguntar pra um alemão de Dortmund porque ele tá próximo de Essen ali eu queria perguntar pra um cara desse se lá existe esse questionamento dele torcer pro Dortmund pro Borussia Dortmund e se existe o questionamento dele comprar jogo de tabuleiro também eu queria muito ver essa parada se existe esse comparativo conversar com um alemão lá mesmo roots se ele tem se rola esse questionamento sacou queria ver essa parada mas sabe que eu acho que tem uma coisa que é assim jogando a polêmica no rolê que é um pouco dessa infantilização dos jogos eu acho que tem um pouco a ver no caso do Brasil pelo menos com como a gente trata a infância também como uma coisa menor do tipo assim que nem você falou né Fabrício pô às vezes você vai jogar sei lá tá na casa um amigo ou um amigo na sua casa ela joga com os filhos e não joga com o cara por motivos A mais B beleza é muito massa a molecada jogar e o que não significa né que pelo fato de tipo jogos infantis também ou pro público infantil ou aqueles jogos família que dá pra jogar a qualquer idade etc e tal não sejam justamente muito importantes também no nosso nicho no nosso hobby eu acho que merecem um espaço especial aí de reconhecimento e de menos ridicularização também eu acho que também se a gente como comunidade tabuleirista olhar pra infância com mais com mais seriedade com mais respeito tá ligado e isso eu acho que também vai acabar fazendo com que a gente olhe pras mulheres com mais respeito com mais seriedade porque tem uma uma vinculação social das mulheres à infância aos filhos etc e tal a gente também consegue quebrar as pernas dessa dessa infantilização ridicularizada o hobby sofre que os jogos sofrem tipo é coisa de criança mas o negócio é de coisa de criança que eu não tô entendendo qual é o problema a sociedade vai julgar ele se ele sentar pra jogar um jogo com uma criança inclusive no outro dia eu tava falando pra galera aqui o meu melhor amigo que tá sempre porra comigo a vida inteira o meu brother ele mandou uma foto jogando war pra mim aí eu falei tá ligado que isso aí é a mesma coisa que tu fosse dono tu fosse amigo do dono da Conte Touro e estivesse bebendo periquita tá ligado nisso que você podia ter falado pra mim eu podia te dar um vinho muito mais maneiro e você tá tomando esse vinho meio ruim aí né aí ele vira assim mas é pra te afrontar mesmo ele fala assim mesmo ele tava jogando war com os amigos do prédio dele e falou é pra te afrontar porque ele sabe que aqui em casa tem uma coleção gigante de jogos e ele já jogou ele gosta dos jogos ele já jogou os homicide já jogou várias paradas não é cara mas é aquilo eu penso que pra gente poder abraçar fora do nicho a gente tem que sair do nosso salto não que a gente que a gente seja de soberbo mas por a gente conhecer a gente se permite a só coisa as melhores coisas do hobby como é que eu pego aquele jogo que eu não quero jogar mas eu vou jogar só porque o meu amigo tá começando e tem uma galera que perde pessoas que poderiam tá começando a jogar no hobby porque não quer voltar duas casinhas pra trás não quer sacou teve uma vez a mulher de um cara do cenário aí grande que ela sentou pra jogar azul comigo e mais dois amigos ela ficou maluca gente que sensacional esse azul porque com o marido dela só jogava tarja preta e ela falava os jogos que meu marido gosta pra esse trabalho esse aqui não e ela ficou maluca com o azul jogou pra cacete então a gente que tá em outro patamar de conhecimento de jogo a gente precisa voltar umas casinhas pra trás às vezes pra abraçar a galera que tá chegando sacou? pode fazer qual joga que você quer fazer? porque você falou esse caso aí do azul e tal achei interessantíssimo cara e a gente vê muita gente do hobby falando assim como é que eu faço pra apresentar jogos sei lá pra minha mãe ela não gosta não quer aprender e a gente ouve e a gente ouve muito isso qual jogos pra jogar com a minha namorada caralho isso aí a vontade de dar um soco você que informa eu quero socar um cara desse aquele de cima pra baixo vamos criar uma categoria de jogos jogos pra jogar é que você não deve ter visto mas teve um vídeo no canal que a gente tava conversando com umas meninas aí uma vez uma menina virou e escutou de um cara que esse jogo é pra pegar a mulher sensacional existe um jogo pra pegar eu falei meu irmão tu tá muito errado eu não quero nem saber qual é a mecânica desse jogo não era taquenoco porque era bonitinho que tinha panda e é isso isso eu já ouvi já ouvi por isso que eu falo que é muito fácil se desconstruir daqui né mas como é que tu como é que tu não soca um maluco desse quando o cara fala isso do teu lado ah não mas a minha vontade é essa a minha vontade é falar assim meu irmão para com o pai a gente respira fundo é os nerds se sentiram relegados por muito tempo e agora sentem que tão se vingando devolvendo ódio pra todo mundo entendeu mas assim isso tá mudando já faz um tempo né felizmente aí mas o jabá que eu ia fazer considerando aí a história do azul que você contou que por sinal é um jogo que eu gosto muito gosto muito de abstratos é é o cultura em jogo cara que é um outro projeto também que a partir da liga tá rolando pra falar sobre como jogos de mesa são uma linguagem cultural e aí a galera fica perguntando né como é que eu apresento o jogo pra uma pessoa que não conhece que não gosta que não sei o que e tal e fica tentando enfiar catan pra galera jogar não porque é o jogo porta de entrada porque não sei o que e não para pra ouvir o que que essa pessoa quer jogar não é é o que que ela gosta que tipo de assunto interessa a pessoa que tipo de atividade interessa a pessoa muitas vezes o que vai atrair a pessoa independente se é o jogo tarja preta como você fala né o pesadão ou se é o mais leve se é abstrato se é temático se é o que for cara as vezes é é o assunto que o jogo vai abordar até jogo abstrato tem assunto até xadrez tradicionalzão tem um assunto né é um jogo simétrico que são ali duas dois clãs né duas nações guerreando e tal é um jogo estratégico e tal então assim o azul por exemplo é um jogo que conquistou minha mãe porque ela gosta de ladrilho hidráulico ela gosta de azulejo e ela não gosta de jogo essa amiga se amarra em Candy Crush por isso que ela gostou de azul é essa exemplo que eu dei ela jogava Candy Crush direto no celular e assimilou com o azul e curtiu então meu e aí no cultura em jogo por exemplo a gente vai falar primeiro do tema primeiro do universo temático ali então por exemplo tudo sobre sapos tudo sobre azulejo cara você gosta de azulejo você leria um livro sobre azulejo você veria um documentário sobre azulejo aqui ó joga um jogo sobre azulejo é uma experiência assim como ir ao museu jogar um jogo que tá abordando aí esse universo temático e aí fica esse jabá pra quem quiser conhecer também ficar ligado aí nas redes da liga que até o fim do ano a gente lança esse esse conteúdo não é um show de bola eu acho interessante a gente fazer essa relação tem até uma coluna que aí eu vou fazer meu jabá que eu escrevo lá pra revista da liga liga news a coluna é jogos daqui que eu sempre pego um jogo nacional e eu faço uma associação da temática com o que tá rolando então por exemplo tem um Paranauê que é sobre capoeira um jogo nacional inclusive foi financiado pelo Catarse foi o primeiro jogo que eu participei do financiamento coletivo eu tava entrando no mundo dos board games e aí tem outros jogos também legais tem o Maraná que fala sobre os povos indígenas sobre folclore tem o Lençóis que fala sobre os Lençóis Maranhenses tem muita coisa então você para pra olhar isso valoriza o que é nacional vê o que que tá contando a nossa história fala sobre a nossa cultura sabe tem tanta coisa legal o Renan Gonçalves criador de jogos uma vez ele falou tipo você pode fazer jogo sobre qualquer temática você pode falar sobre pipa você pode falar sobre o que você quiser você sabendo casar tudo certinho tá maravilhoso isso aí isso aí isso é o caminho não vou pegar o fala aí fala aí Fabrício não não é isso o cangaço o exemplo dessa parada o Sanderson brilha por isso que eu acho que o cangaço ele é o é um é um é um um norte pra gente pra todos os designs olha que parada foda ele pegou um tema super brasileiro super do nordeste cara até hoje eu me lembro o protótipo quando eu joguei o protótipo do cangaço ele usava botãozinho pra fazer os materiais coloridinho e aqueles botãozinhos que porra colorido cara muito maneiro cara então tu viu eu queria aqueles botãozinhos eu não queria os tokens que a Aburo fez eu queria aqueles botãozinhos no jogo sacou que lembra ali porra tu produzir teu próprio vestimento e tal e ele fez o cangaço cara com uma arte incrível cara é um dos jogos mais lindos que tem eu botei hoje o post no estalinho da Aftermath é isso jogo bom e bonito cara jogo muito bom por isso você é apaixonado gente não é pra menos é sensacional então a gente tem ó o Rodrigo Jânio até botou cangaço no chat aqui agora também sobre isso então a gente precisa criar essa identidade também nossa né será que o cara quer jogar um do tabuleiro que fala sobre votações de leis no congresso alemão que é um dos jogos mais pesados que tem será que a pessoa quer jogar um jogo que fala sobre o cultivo de cevada no interior da Alemanha sacou? como que a gente pode como que a gente pode abrasileirar isso? tem um projeto aí dos queijos na Serra da Canastra do Luiz que é o Canastra que não foi pra frente ainda cadê as editoras? as editoras tá aí o do Luiz que é sobre o queijo da Serra da Canastra que é maneiríssimo vamos viabilizar essa parada Marajoara tá pra sair aí também né exatamente cara então vamos a Moni escreveu sobre o cangaço é então escreveu sobre o cangaço fala aí eu escrevi sobre o cangaço eu joguei o cangaço eu tava muito curiosa pra jogar encontrei o Sanderson num evento de jogos aqui em São Paulo e aí eu tietando ai Sanderson ai queria algo muito conhecer conheci o seu jogo tal e aí eu vi a xilografura no jogo eu fiz puta velho me tocou assim num lugar assim nossa xilografura nordeste as artes belíssimas e tal mas aí tipo é aquela coisa do jogo também causar reflexão eu joguei a base jogou no mesmo dia aí ela comentou Moni eu percebi que tem poucas mulheres representadas no jogo aí eu de pronto respondi bah é porque tem poucas mulheres de um cangaço só que aquilo ficou ecoando na minha cabeça e eu já estudei sobre o cangaço e tal só que eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar sobre a participação feminina num cangaço e aí eu vi que tinha poucas mulheres num cangaço porque assim era um ambiente obviamente muito machista e tal e as mulheres que entravam num cangaço com exceção de Maria Bonita que rolou uma história com Lampião elas entravam meio que a pulso lá elas eram colocadas lá e elas eram abusadas sexualmente e tal e aí eu bati um papo com o Sanderson ele me contou que na pesquisa do jogo ele viu sobre isso e tal e que ele pensou se ele deveria ou não abordar isso no jogo porque isso ativa gatilhos mulheres e aí eu escrevi um texto sobre isso coloquei lá na Liga News então é isso o jogo também tipo causando reflexão de você parar pra pensar e você vai olhar no Paranauê a história da capoeira tem um mipozinho lá que é vermelho que ele representa a polícia e tal e quando ele aparece acontece algo de ruim no jogo então entende o que é que tá lá sabe eu acho que o jogo tem muito disso também é por isso que eu falo eu odeio quando uma pessoa vir e falar o tema foi colado a cuspe esse é um termo que eu odeio ah o jogo não tem tema ah o tanto faz o tema não cara se for assim todo jogo é colado a cuspe então porra eu odeio essa expressão é uma expressão que a gente ouvia muito hoje não tanto mas a gente ouvia muito antigamente dos entendidos de board game ah o tema é colado a cuspe se for assim qualquer coisa eu posso colar a cuspe se você for pensar assim um tema então eu acho muito importante esse estudo e o Sanderson brilhou nessa parada sacou e a gente precisa criar essa identificação ter mais produtos com identificação nacional saiu um RPG agora sobre o Nordeste também sobre o cangaço esqueci o nome agora também que é sensacional eu pirei quando eu vi eu acho isso muito bacana também acho que o Leandro tava querendo falar uma coisa mas eu vou só aproveitar esse ganchinho antes não, não, não pode seguir ah então beleza não, pra falar poxa vida do Agrofloresta e da Laila Terra que vai ser publicado como resultado do edital ligadas na Meeple e foi essa iniciativa da Liga justamente em parceria com a Meeple BR pra incentivar que as mulheres que estão produzindo jogos aí criando jogos aí no Brasil mostrassem esses jogos pras editoras e chegassem numa editora com a densidade da Meeple BR que tem um catálogo aí queridíssimo mas que tava tendo uma dificuldade de encontrar mulheres autoras apresentando os seus trabalhos e aí o que aconteceu foi basicamente assim um queridíssimo Márcio entrou em contato comigo e falou pô indica aí umas designers porque cadê elas e tal falei não não vou indicar não vamos fazer um negócio sério vamos fazer um edital e aí a gente chama a mulherada toda e a gente oferece um processo formativo e a gente faz um negócio capacita exato e aí depois a gente faz um processo seletivo e aí chegamos no Agrofloresta Agrofloresta é um jogo é um jogo de cartas pra quem não sabe tem algumas dinâmicas assim feira, mercado e tal mas basicamente qual que é a pira é um cultivo de Agrofloresta ou seja é um cultivo baseado em estudos reais de como que você faz um cultivo sustentável ali de espécies nativas da América do Sul pra que elas favoreçam o crescimento uma da outra então tipo assim você plantar mandioca você plantar feijão do lado você tem que ver se a mandioca favorece o crescimento do feijão ou não entendeu e cada planta tem a sua demanda tem algumas precisão de sombra outras precisão de sol outras precisam de um tempo específico de cultivo pra você poder colher formando o que a galera que faz cultivo de agricultura na vida real chama de consórcios são ali as associações entre as espécies que se favorecem você pode acelerar esses processos com manejos e polinizadores e tal que você usa estrategicamente cara é um tema magnífico que tá muito bem aplicado que tem tudo a ver com opa que tem tudo a ver com o Brasil tem tudo a ver com a gente tem tudo a ver com o lugar onde a gente tá e que ainda de quebra te ensina a fazer o cultivo de uma série de plantas de uma forma sustentável e é um jogo denso cara gente assim eu sei que eu sou suspeita pra falar mas agrofloresta é esse negócio de jogo educativo o jogo não precisa ser colocado ele pode ser colocado numa sala de aula e tal mas ele não precisa ser necessariamente colocado por um pedagogo numa sala de aula pra ser um jogo educativo todo jogo tá contando ali alguma coisa ele é educativo é igual filme né ele tá te influenciando ele tá te construindo culturalmente ali então eu fiz essa propaganda aqui antes de já passar pra propaganda não claro é isso aí tem que botar isso aqui mesmo ó antes da gente se despedir aqui e falar das nossas coisinhas eu queria falar pro chat cara a maior galera mandou mensagem mandou questionamentos aí e tal quem quiser fazer alguma pergunta específica manda agora aqui pra gente entrar nessa reta final tá porque pô já tem o chat já andou pra cacete sacou muita gente mandou mensagens aqui eu tô lendo aqui tá bem maneiro e tal mas se alguém quiser mandar alguma pergunta específica pra qualquer um de nós aqui manda agora no chat enquanto o pessoal se despede tá antes de a gente se despedir eu queria agradecer ao Cacá pelos 20 meses de fortalecimento aqui com o Sub no Aftermath o Rodrigo Gianni que escorregou 25 meses o Prime aqui no Aftermath estamos juntos tem mais de 2 anos juntos nas lives nessa pandemia e agora quem não tá mais a gente já podia tá saindo não tá saindo agora bebendo a gente tá aqui na live também eu queria também agradecer o Flávio Martes pelos 23 meses de Sub aqui no canal beleza então pra gente poder fechar eu queria começar pelo Leandro falando do Catarse beleza e depois a gente faz Monique e fecha com a Bárbara aí com o Jabá de vocês beleza manda aí Leandro bem gente primeiro agradecer muito pelo tempo é muito bom pra gente conseguir ter uma uma live um papo muito que agrega né um papo que apresente alguma coisa pras pessoas que a gente vê muita coisa muito com tudo que às vezes coisa que sabe nada fala com nada e não tem nenhum objetivo aqui pelo contrário foi muito bacana acho que a gente conseguiu tirar muitas referências muitos exemplos e espero que esse papo tenha inspirado também as pessoas a não desistirem dos seus planos dos seus projetos seja de um jogo seja de um quadrinho seja do que for assim se você quer fazer alguma coisa faça assim acho que felizmente hoje a gente tem caminhos a gente sabe que ainda é muito difícil mas tem pessoas acho que aqui tem exemplo de quatro pessoas que estão trabalhando pra que a gente consiga tirar cada vez mais projetos do papel então eu queria agradecer muito acho que a Bárbara vai falar sobre a questão da campanha então eu vou deixar pra ela eu só queria fazer um jabazinho rápido na própria DOF a gente vai ter um bate-papo sobre financiamento coletivo vou estar lá mediando ainda não sei exatamente as datas mas assim quem está afim de conversar sobre financiamento coletivo quem está afim de saber mais seja pra apoiar seja pra ter um projeto eu vou estar lá também vai ter o papo e claro fico mais do que aberto pra conversar vou deixar aqui só meu arroba do meu Instagram arroba saionete vocês podem me encontrar lá tirar dúvidas tô querendo fazer isso tô pensando em fazer aquilo por favor entre em contato vai ser um prazerzaço ajudar vocês então é isso fico muito obrigado pelo espaço pelo papo vamos seguindo bota o teu arroba no chat também que aí a pessoa que está acompanhando aí no chat já vai lá direto no Instagram e manda a vida vai Monique manda aí eu já vou começar fazendo um jabá do financiamento coletivo da Liga em parceria com o Catarse eu vou colar agora aqui ó o por favor o arroba o www pra quem quiser participar isso e aí esse financiamento coletivo então ele é de apoio aos 10 designers de jogos que vão estar lá na área de protótipos dof mulheres tabuleiristas desse ano então é um incentivo para essas pessoas que estão iniciando suas carreiras e aí eles vão usar esse dinheiro seja para imprimir protótipos para ajudar com o transporte com o que foi importante para o desenvolvimento da carreira deles apoiem por favor estamos com 17% da meta precisamos atingir o 100% por favor apoiem ajudem fomentem o o o o trabalho dos designers nacionais a gente falou tanto sobre isso aqui hoje então tanta gente produzindo tanta coisa legal aqui no país né vamos vamos fazer com que isso cresça cada vez mais e aí a gente tem mais informações no nosso site www.mulheres tabuleiristas.com no nosso instagram sempre tem atualizações arroba mulheres tabuleiristas e na nossa revista que também está no nosso site a Liga News a gente também traz informações atualizadas todo mês a gente lança uma nova edição agora dia 20 sai a próxima então fiquem ligados e é isso vai que é sua barra arrasante amei ó gente vou reforçar a importância da campanha a gente falou muito pouquinho aqui dessas 10 pessoas incríveis maravilhosas que são designers que estarão na área mas da deixa a deixa de que nas nossas redes você já vai poder conhecer assim na própria campanha você já conhece um pouquinho mais de cada uma dessas 10 pessoas que se apresentaram lá no comecinho aqui da live eu não sei se fica no canal fica gravado Fabrício eu vou colocar no youtube também vai subir lá fica tranquilo massa valeu então no comecinho aí a gente falou brevemente aí né de algumas das pessoas que vão estar lá presentes mas não deu tempo de falar de todas são 10 pessoas sensacionais com projetos pluralíssimos que estão descritos brevemente ali na nossa campanha e vão estar descritos com mais detalhes nas nossas redes nos próximos dias a gente vai estar sempre falando dessa galera a aba de novidades ali da campanha a cada 5k a gente vai contar mais alguma coisinha aí pra vocês vai soltar mais alguma informação nova a gente no momento tá em 4.365 a gente tem 27 dias aí pra completar a nossa meta de 25 mil então assim chama todo mundo ajuda aí a gente a chegar porque é uma campanha que vai beneficiar 10 designers que são novos talentos que vão estar representando aí o nosso design nacional de quebra só pra ainda fazer mais propaganda como é uma campanha pra incentivar e reconhecer o valor do design nacional algumas das principais recompensas são sorteios de jogos todos 100% nacionais já publicados inclusive o cangaço tá aí nessa lista a gente tem luna mares a gente tem sereias a gente tem um monte de títulos incríveis então não percam vai lá no catarse.me barra nossa mesa e por favor divulguem galera divulguem pra todo mundo que a gente conta com vocês vai mudar os rumos da produção nacional pode cobrar pode cobrar que se a gente bater essa meta vai mudar a realidade dos jogos nacionais começando agora é isso valeuzaça o que vai mudar a realidade que vai mudar a realidade